A CIDADE NO BRASIL 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 SING Mmmmm SHE A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL QUE DECADE NO BRASIL Bora! Bora, irmão! O Dás tá filmando, né? Claro! Tem que filmar as manhã É assim que você gosta Bora! Bora, Rônia! Oi, oi! Que caralho! Vai ter arquivo demais! Pode usar não? Vai ter arquivo demais! Tem as minhas unidas Ainda não Pode deixar Aí, ó! Vem pela direita aqui, Rônia! Ô, Rônia! Fica bravo não, viu, Rônia! Tenta de novo que você consegue! Ó, começou a roiagem Vai subir pela direita aqui, Rônia! Vai subir pela direita aqui agora! Descobro! Tenta de novo que você tem! Tenta de novo que você já faz aqui, né? Tenta de novo que você possa fazer!